Vem, repousa a cabeça em meu braço, descansa. Eu vou ver se recordo uma velha cantida, dorme, dorme. Esqueci, fui simita lembrança, já não me lembro mais. Também é tão antiga. Dorme, dorme. Não sei de quanta vez em criança adormeci ouvindo essa velha cantica. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme.